Oi, oi pessoal! Bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Tô aqui no meu banheiro novamente, né gente? É, vou limpar ele, mas hoje eu vou fazer uma limpeza bem a fundo, fundo, fundo mesmo. Vou retirar tudo que tem na banheira, vou lavar todos os adorejos dali, vou tirar tudo da pia, vai ser aquela limpeza mensal do banheiro. Sabe aquela limpeza que você limpa todos os cantinhos? Essa vai ser a minha limpeza de hoje. É, eu comprei um produto novo, porque saiu uma mante no meu vaso sanitário, e aí eu esfreguei, 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 não tinha jeito, não saía, gente, de jeito nenhum. Aí eu peguei uma espátula que eu tinha velha, raspei, era cal, gente, calcário, acho que chama aí no Brasil, tinha um pegote de calcário amarelo horrível, nojento, pegado no vaso sanitário. Aqui eu já comentei que tem muito cal mesmo na água, é uma coisa horrível. A torreia eu sempre tenho que estar tirando, limpando. Então eu comprei, eu pensei que ia sair com o produto, mas não saiu, eu tive que raspar. Esse produto aqui, olha as bagunças ali atrás, coisa feia, vou dar um jeito naquilo. Esse produto aqui, ó, desincrustante, mas não saiu, né? Não saiu, não desincrustou nada, eu tive que raspar mesmo. Mas eu falei, esse dia que eu comprei, eu vou aproveitar pra limpar tudo com ele, então. Então eu vou usar ele, ó. Aqui no vaso sanitário, eu aproveitei depois que eu raspei, raspei hoje de manhã. E joguei o produto, ó, de molho, tá tudo de molho aqui, ó. Tá tudo verde, espero que não manche tudo de verde, o meu vaso, né? É só coisa horrível. E tá, eu vou limpar tudo aqui, então você fica ligadinha aí. Você gosta de limpar banheiro também? Eu não tenho mania de limpar banheiro não, você sabia que eu gostaria de limpar meu banheiro? Por isso que vocês sempre me veem aqui limpar no banheiro. Eu gosto, gente, de limpar banheiro. Eu amo banheiro cheiroso, limpinho. E banheiro é uma coisa que suja muito, né? Então tem que limpar sempre. Então fica aí ligadinha, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Seja muito bem-vinda e vamos limpar esse banheiro. É retirar tudo da pia, tudo da banheira. Vou tirar tudo, vou colocar tudo ali fora. Porque limpar com esse monte de coisa não fica tão limpinho, né? Então eu vou retirar tudo e já venho mostrar pra vocês. E já vou começar a limpar sem nada. Então eu vou colocar de molho aqui. Vou jogar o produto e vou deixar de molho. Vou molhar. Vou pegar e vou deixar aqui. E enquanto isso eu vou ir limpando o resto do banheiro e vou deixar a banheira de molho. E então eu vou deixar aqui. E também faço o sanitário também. para ficar aqui de molho enquanto eu limpo a pia, um pouco de espuma e um pouco de espuma para ficar aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui na torneira um pouco. Vamos desligar muito. Vamos colocar aqui na parte branca. Essa parte branca sempre encarga. Sempre, sempre, sempre. E nada. Aqui só vou esfregar. E enquanto vai ficando de molho aqui a pia, eu vou encharroar a banheira. Vamos deixar o produto agir um pouquinho aqui, né? Vamos lá. 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 Amém. Amém. Amém, gente. Assim ficou o banheiro. Ó, tudo bem limpinho. Torneira. A minha florzinha. O vaso sanitário. Saiu a mancha de dentro. Aquele é porque eu coloquei um pouco de produto, viu? Pra deixar ali. Mas ali, ó, tinha uma mancha e saiu. A banheira ficou bem limpinha também. Tudo de bom. Banheira limpa, né? Ninguém merece aquela banheira suja. Ali tá o tapetinho. Aquele amarelo é o tapetinho. Mas eu não vou deixar ele no chão, não. Porque senão suja demais. Chão. Ficou assim. Fecha aqui o vaso. Depois de vaso aberto. Então, essa é a visão do meu banheiro. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.